Olá, famílias! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, espero que tenham passado o final de semana jóia, cuidando da saúde, lavando as mãos com bastante água e sabão e, principalmente, ficando em casa, tá bom? Um beijo pra vocês! A ProJéssica está com muita saudade de vocês, tá bom? Sintam-se abraçados por mim, tá? E hoje, a professora Jéssica vai trazer uma experiência bem legal pra vocês. Esse campo de experiência envolve corpo, gestos, movimentos, que eu sei que é algo que as crianças gostam muito, viu, famílias? E aí, pra colaborar também, pra eles terem essa participação, desenvolvimento corporal, ampliar o repertório de gestos, movimentos, sons. E hoje, a nossa proposta é essa brincadeira da banda, a palavra cantada e o nome da música é Iapo. Então, eu vou fazer uma breve demonstração de como vai ser e, após isso, eu vou colocar a música pra vocês fazerem aí, tá bom? Vou demonstrar primeiramente. É assim, ó. Então, vocês aí desse lado vão prestando atenção na Pro, nos gestos, no movimento, tá bom? E aí, todos fazendo juntos. É uma brincadeira muito legal e é uma proposta muito enriquecedora, tá bom, famílias? Façam com as crianças aí, tá? Vou colocar a música. Oh. Vamos lá. 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 Tchau.